Olá, estudantes! Eu sou a professora Viviane. Como vocês estão? Espero que bem! Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elis. A nossa reflexão de hoje será sobre o Grêmio Estudantil, Convivência Escolar, Democracia Representativa e Participativa. Tema muito interessante, não é mesmo, Viviane? Muito interessante. E você, estudante, se desejar, poderá anotar algumas coisas aí no seu caderno. Ótima ideia! Então vamos lá? Para entender mais sobre a democracia representativa e participativa, vamos ver primeiro o que é democracia? A democracia é muito importante para todos nós. Ela é a forma de regime, de governo escolhido em nossa Constituição, nossa Lei Suprema. A palavra democracia, ela tem origem grega e para entender melhor esse conceito, podemos dividi-la em duas palavras, que é demo, que significa povo, e cracia, que significa governo. Logo, democracia é o governo do povo. Trouxemos um conceito de democracia retirado do dicionário. Vamos ler juntos? 1. Governo em que o povo exerce a soberania. 2. Sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. 3. Importante lembrar, professora Elis, que as eleições acontecem por meio do voto, mas não basta somente votar, não é mesmo? Precisamos acompanhar as ações propostas para assim exercer a nossa cidadania, de acordo com esse regime democrático. 3. O MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, também traz em seus documentos uma definição do que é democracia. 4. Acompanhem comigo a leitura. 5. Em uma concepção moderna de democracia, poderíamos dizer que é o ato de governar e legislar representando os interesses de um coletivo, dos cidadãos, com o objetivo de garantir direitos fundamentais à cidadania, fazendo valer a soberania popular. Então, podemos dizer que em uma democracia elegemos um representante para legislar para um coletivo, o povo, na garantia dos seus direitos. É isso, Vivi? É isso mesmo, professora. E para reforçar tudo o que falamos até agora sobre o processo democrático, preparamos um vídeo, uma animação para você, estudante. Vamos assistir? Democracia. A democracia é a forma de regime de governo conquistada e declarada na Constituição Brasileira, na qual o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Na democracia, todos os cidadãos e cidadãs podem, igualmente, ser eleitos e participar do governo. Os representantes eleitos têm o compromisso de legislar em prol dos direitos de todos os cidadãos. Viver em um Estado democrático de direito é viver em um Estado que respeita as leis e o cidadão. Acompanhar a efetividade das propostas defendidas durante a campanha eleitoral é também fortalecer a democracia. E aí, gostaram da animação? Como vimos, a democracia é a forma de regime de governo conquistada e declarada na Constituição Brasileira, na qual o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos da Constituição. Isso quer dizer, então, professor Elis, que os representantes eleitos têm o compromisso de legislar em prol dos direitos de todos os cidadãos, garantindo um Estado democrático. Isso mesmo. Viver em um Estado democrático de direito é viver um Estado que respeita as leis e o cidadão. E acompanhar a efetividade das propostas defendidas durante a campanha eleitoral é também fortalecer a cidadania e a democracia. Sendo assim, Bobbio, que foi um filósofo político, historiador do pensamento político, um grande defensor da democracia social, a define da seguinte forma. Vamos ver juntos? E ainda mais, Bobbio também diz que a democracia, ela é um método, um conjunto de regras de convivência, as chamadas regras do jogo. Já falamos bastante sobre democracia, seu conceito e como ela é praticada, certo? Mas será que existe uma única forma de democracia? A democracia pode ser vivenciada de duas formas, a representativa e a participativa. Como a professora Elis disse, uma das formas de democracia é a democracia representativa. Ela é o exercício do poder político pela população eleitoral e é feita de maneira indireta. Professor Elis, a nossa democracia atual, ela é considerada indireta? Sim, a democracia dos nossos dias é considerada indireta porque as decisões são tomadas diretamente por nós, mas sim por um conjunto de representantes que elegemos, direta ou indiretamente. Periodicamente, no sistema democrático brasileiro, nós votamos em representantes, executivos em diversos níveis, como presidente, governador, prefeito e também legislativos, como senadores, deputados e vereadores, para que tomem as decisões políticas durante seu mandato, que em geral duram quatro anos e oito no caso dos senadores. E a democracia participativa, Vivian? A ideia da democracia participativa parte do pressuposto de que a participação política é o principal valor democrático e não pode ser completamente substituída pela representação. Isso mesmo, essa democracia participativa supõe cidadãos atentos ao desenvolvimento da coisa pública, informados dos acontecimentos políticos capazes de escolher entre as diversas alternativas políticas e interessados em formas diretas ou indiretamente de participação. E existem várias formas de se fazer uma democracia participativa, para além do voto, não é mesmo, professor Elis? Sim, existem diversas maneiras de participação, como associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais e organizações não governamentais. Como forma de democracia participativa, podemos citar a participação em manifestações, marchas e protestos. Existem ainda diversos mecanismos de participação direta dos cidadãos, como por exemplo, consultas populares, referendos e plebiscitos, leis de iniciativa popular, assembleias, fóruns, audiências públicas, conselhos e órgãos de controle social. E através de atitudes, instituições e mecanismos como esses, os defensores da democracia participativa, buscam dar maior legitimidade para o sistema democrático, através da descentralização, da tomada de decisões e da participação popular. Nessa animação que iremos assistir agora, vamos rever conceitos sobre democracia participativa e representativa. Música 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 nas escolas. Então temos aqui a foto do Grêmio, da Escola Municipal Professor Omar Sabag e da Escola Municipal Caíque Bairro Novo. No cotidiano do Grêmio conseguimos vivenciar a democracia representativa, na qual temos equipe gremista que representa a escolha democrática do coletivo e participativa no momento de eleição, onde todo o processo democrático é assumido pelo estudante. E todo esse processo democrático é assegurado pelo Estatuto do Grêmio, que orienta as ações deste colegiado. E no Estatuto do Grêmio, no seu artigo 2º, diz o seguinte sobre democracia. Vamos ler. O Grêmio Estudantil tem por objetivos lutar pela democracia permanente na escola através do direito de participação nos fóruns internos de deliberação da escola, defender a democracia, a independência e o respeito aos direitos humanos, sem distinção de raça, cor, sexo, gênero, nacionalidade, convicção política e religiosa. O Grêmio é muito importante para a escola e para os estudantes. A diretoria do Grêmio deve preocupar-se em agregar a todos e manter um diálogo constante com a gestão da escola. E nesse sentido, as ações do Grêmio devem primar pela responsabilidade. A diretoria eleita representa a escolha democrática da maioria dos estudantes. E suas ações são referências na escola. E é preciso organização e ação de todos os envolvidos para a melhoria da vida na escola. Desta forma, temos alguns meios de participação da gestão democrática na escola. Participação garantida pela representatividade como o Grêmio Estudantil, o Conselho de Escola e o Conselho de Classe. No âmbito escolar, a gestão democrática pressupõe a participação de diferentes segmentos da comunidade escolar. Docentes, estudantes, pais ou responsáveis, diretores, equipe pedagógica e agentes educacionais. Em todo o processo de gestão, tanto nas ações quanto na tomada de decisões. E o foco dessas decisões deve estar voltado à reflexão sobre a escola que temos e a escola que queremos. E na compreensão dos três princípios que embasam a gestão escolar democrática. A participação, transparência e descentralização. Já falamos sobre democracia participativa e representativa. Agora, vamos falar sobre convivência escolar. Conviver com o outro é, sem dúvida, uma capacidade imprescindível para cada um dos indivíduos em uma comunidade. Na escola, é claro, isso não é diferente, não é mesmo? Muitos alunos, funcionários, professores transitam pelo mesmo espaço e nele se relacionam. E com isso, é absolutamente necessário o estabelecimento de regras que regulem essa convivência. Formando a base para que haja o respeito mútuo. Isso mesmo, diz respeito à qualidade da convivência com a diversidade. Que vida queremos viver juntos na escola? A discriminação, a exclusão, a competição e o consumismo são práticas que, infelizmente, não são tão incomuns na sociedade. Mas que não devemos praticá-las para termos uma boa convivência, né Vivi? Isso mesmo, professora Liz. Convidamos a pedagoga da RME, Eliane Ribeiro, para falar dessa importância da convivência escolar. Vamos ver então o que ela tem a nos dizer? Olá, meu nome é Eliane, sou pedagoga da rede e vou falar um pouco sobre convivência na escola. A convivência na escola, ela não é muito fácil. Porém, precisa traçar estratégias que garantam uma harmonia nesse espaço, onde convivem seres tão diferentes no modo de ser, de pensar, de se comportar, de diferentes culturas e faixas etálicas. Uma delas é o Grêmio Estudantil, que, em parceria com a equipe gestora, desenvolve projetos e ações que impactam de forma muito positiva na escola. Ouviram que importantes contribuições para a convivência escolar foram trazidas pela pedagoga? Sim, contribuições muito importantes e, desse modo, o Grêmio, em parceria com a gestão da escola, pode estimular os alunos a refletir, a posicionar-se diante de diferentes situações, de maneira responsável e crítica. Não se trata, portanto, de levá-los a uma reprodução de um discurso politicamente correto que não promova ações permeadas por princípios. E para que isso se realize, é necessário criar espaços para que os alunos compartilhem suas experiências e dialoguem, não é mesmo, Guilherme? Muito importante, professora. Traremos, então, algumas ações desenvolvidas pelo Grêmio da Escola Municipal Papa João XXIII. Nesta imagem, os estudantes do Grêmio fizeram o cartaz para organizar o tempo do recreio. Estabeleceram dias para determinadas atividades serem realizadas neste espaço, envolvendo todos os estudantes. Aqui, nós temos o depoimento de um estudante que já faz parte do Grêmio Estudantil. Por isso, ele é chamado de estudante gremista. Ele dá um depoimento de como organizaram os estudantes para compreenderem o papel do Grêmio através da participação de uma atividade no recreio. Vamos ler juntos? A ideia foi de aproximar os colegas para que entendessem o que é o Grêmio. Oferecer espaços para troca de ideias e promover mais atividades no recreio. Aqui temos um depoimento de uma estudante depois de participar de uma atividade no recreio organizada pelo Grêmio. Vamos ver o que ela diz? Tem pessoas nessa escola que estão sozinhas, não tem nada para fazer, não tem amigos para brincar, mas com o Grêmio podem fazer amigos e brincar. Então vejam que importante essa atividade, essa proposta que o Grêmio trouxe para a escola e quanto essa estudante se sentiu partícipe de todo esse processo. Quando o Grêmio a incluiu nesses momentos de recreio, era uma estudante que ficava isolada. Então veja a importância do Grêmio. A inclusão. Aqui, a atividade realizada pelo Grêmio foi uma roda de conversa. No depoimento, a estudante fala sobre a importância dessa participação. Vamos ler? Vamos lá. A roda de conversa foi definida em assembleia e se discute temas pouco retratados na escola, mas que são importantes para os estudantes. Entre os temas estão saúde mental, machismo, racismo e homofobia. O Grêmio realiza assembleias para que os estudantes possam falar e ouvir ideias e propostas trazidas por outros estudantes. Então vamos ver o que diz o estudante em seu depoimento depois de participar de uma assembleia. Vamos sim. Aprendemos que os estudantes sabem participar e opinar sobre vários assuntos, muito mais do que os adultos pensam. Não pediriam mais tempo no recreio ou pista de skate, mas muitas coisas produtivas. Veja que interessante a importância de dar vez e voz para os estudantes para eles poderem participar, o quanto que eles têm a nos dizer. Muito legal essas ações promovidas pelo Grêmio. O estudante que deu esse depoimento está nos anos iniciais, ou seja, é uma criança que já está participando das assembleias e percebendo essa importância de dar a sua opinião, de escutar a opinião dos seus colegas em prol de uma escola melhor. Vamos ver, Vivi, mais um depoimento? Vamos lá. Achei que a assembleia reuniu boas ideias, interessantes, que podem ajudar não só a minha turma, mas toda a escola. Consegui falar muito, mas não tudo. É a vez e voz do estudante sendo praticada, né, professora Elisa? A oportunidade de participar, né? Perceberam a importância do Grêmio Estudantil para os estudantes? O Grêmio permite a participação de todos, dando vez e voz na proposta de diferentes ações para a melhoria da escola, né, Vivi? Temos aqui em nosso painel a representação de uma escola e do lado nós temos a representação de uma lixeira. Nós iremos então agora retomar alguns conceitos que nós já trabalhamos durante a nossa aula e os conceitos que fizerem parte, que representem esse processo democrático, essa boa convivência, nós colaremos na escola. Os conceitos que não fizerem parte desse processo democrático e nem da boa convivência, nós iremos colar, jogar na lixeira. Esses conceitos nós não queremos, ele dentro da escola e nenhum outro ambiente de convivência escolar, né? Então vamos lá? Vamos lá estudantes, você reflete daí e nós daqui. Vamos sim. Então vou pegar o primeiro conceito para a gente poder refletir. Alteridade. Alteridade é respeitar as diferenças. O que você acha, estudante? Alteridade é uma palavra, uma expressão, né? Um conceito positivo que a gente deve manter na escola e em outros ambientes? O que você acha para eu viver? Eu acho que sim, professora Elis. Respeitar essas diferenças é muito importante para uma boa convivência, né? A gente precisa aprender a conviver com o diferente, né? Isso mesmo. Então vamos colocar aqui na escola. Vamos lá. Vou pegar uma palavra. Uma frase. Direito de ter um representante de turma. O que você acha, estudante? Isso vai para a escola ou jogamos na lixeira? O que você acha, Elis? Ah, eu acho que vai para a escola, né? Porque direito já remete a algo positivo, né? Algo que a gente precisa ser garantido. A gente garante na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente já comentou anteriormente, em outros momentos. E esse é o direito de ter um representante, quem vai representar na escola cada turma. Então a importância desses representantes na escola e outros espaços. E esse representante, ele leva as necessidades para as discussões, para o Grêmio, de melhorias para a escola, né? Então ele vai para a escola. Discriminação. O que você acha, estudante? A gente mantém a discriminação dentro da escola e em outros ambientes? Quando a gente pensa numa convivência, numa boa convivência? O que você acha, Vivi? Eu acho que não. Não faz parte de uma boa convivência, né? Porque discriminar, a gente não quer, né? A gente quer incluir o nosso objetivo, o nosso foco. É sempre incluir. E deixar de conviver, isolar as pessoas, não é uma atitude legal. Então vamos colocar na lixeira. Isso. Então não é uma atitude... Depredação do patrimônio público. E aí estudante, o que você acha? Isso vai para a lixeira ou vai para a escola? Depredação. O que você acha, Elis? Essa palavra... Eu acho que vai para a lixeira. Porque depredar o patrimônio público é quando a gente não cuida. Destrói. Destrói. Faz pichação. Riscar a carteira. Não cuidar do ambiente escolar ou em outro ambiente, né? E é público, é de todos nós. Então subentende-se que todos nós devemos cuidar e não depredar. Ninguém quer estudar em um lugar mal cuidado, né? Não mesmo. Empatia. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. A gente consegue perceber quando o outro está passando por uma situação que a gente pode contribuir, que a gente pode ajudar. É conseguir, de fato, né? Viva e colocar no lugar do outro. Você acha que essa palavra, esse conceito vai para a escola ou vai para a lixeira? É, acho que vai para a escola. Eu estava observando aqui tudo, prestando atenção no que você estava dizendo. E o significado da palavra empatia precisa fazer parte, né? Do nosso cotidiano na escola. Então vai para a escola. Manifestação e expressão cultural. O que você acha, estudante? Onde iremos colar? Lixeira ou escola? O que você acha, Liz? Manifestação e expressão cultural, quando a gente tem esse espaço da escola para desenvolver as nossas habilidades, desenvolver a criatividade. Então, acredito que seja, que a gente deva manter na escola, né? A escola tem que estar aberta para essas manifestações, para a expressão de todos os estudantes. E para essa manifestação cultural, expressão, o Grêmio pode estar realizando muitas ações em relação a isso, né? Solidariedade. A solidariedade é quando a gente ajuda o próximo, né? Quando a gente é solidário com o outro. E você acha, Vivi, vai para a escola? O que você acha, estudante? Eu acho que com certeza vai para a escola, né? Como é importante a gente ajudar, se aproximar, né? Ter essa aproximação com o outro, saber que ele está precisando de ajuda e poder ajudar, né? Seja um colega, seja dentro da escola ou fora dela. Então, vai para a escola. Isso mesmo. Respeito, né? Essa palavra é muito importante. É a base da nossa convivência, né? E o que você acha, estudante? Sendo a base dessa convivência escolar, desse processo democrático, o respeito fica na escola ou vai para a lixeira? O que você diz, Elis? Ah, na escola, né? Em todos os espaços. Em todos os ambientes. A gente, quando a gente respeita o outro, em contrapartida, a gente também é respeitado. Então, vamos pôr na escola. Desconsiderar as diferenças. O que vocês acham? Essa atitude, ela é uma atitude bacana? Ela deve ficar na escola ou a gente joga na lixeira, Vivi? Eu acho que deve jogar. Não é uma atitude positiva, né, professora Elis? Eu preciso considerar. É o contrário do que está escrito aí. Eu preciso considerar as diferenças. Nós somos diferentes. No físico, pensamos diferentes. Mas precisa ser respeitada essas diferenças. Para que essa convivência harmoniosa aconteça. Então, vamos jogar. Exclusão. Exclusão é excluir. É não querer conviver com uma determinada pessoa. É isolar. É deixar ela de lado. E o que você me diz, estudante? Essa palavra, jogamos na lixeira ou colocamos na escola? Ela vai fazer parte dessa convivência, da boa convivência e do processo democrático ou não? Não, né, Vivi? Eu acho que vai para a lixeira. Porque a gente quer a inclusão de todos. Todos têm o direito de estar incluídos. Isso mesmo. Vai para a lixeira. Direito de ser respeitado. O que vocês acham? O que você acha, Vivi? Eu acho que vai para a escola. É um direito de ser ouvido, de ter vez, de ter voz. De ser respeitado na minha opinião, nas minhas escolhas. Por isso, vai para a escola. Vamos escolar aqui. Voto consciente. Será que vai para a escola ou vai para a lixeira? O que você me diz, Elis? Vai para a escola. Além de votar, de ter o direito de votar, no caso do Grêmio Estudantil, né? Dos estudantes poderem participar desse processo democrático dentro da escola. Fora da escola também, né? Como nós viemos comentando. A importância do voto e não só de votar. Que ele seja consciente, que a gente acompanhe posteriormente as propostas que foram trazidas em campanha para que a gente possa também reivindicar algumas coisas a partir do voto que a gente depositou nesses representantes. Confiança, né? Confiança, né? Que tivemos. Então, vai para a escola. Desrespeito à opinião dos outros. O que vocês acham, estudantes? A gente deve desrespeitar a opinião dos outros? O que você acha, Vi? Não, né, professora Elis? A gente precisa respeitar a opinião. Nós somos diferentes, já discutimos aqui e temos opiniões diferentes. E para um bem comum, para que a gente chegue num consenso para essa melhoria da escola, dessa boa convivência, eu preciso respeitar a sua opinião e você a minha. E dialogando, vamos chegar a essa boa convivência. Isso mesmo. Então, vamos jogar o vestido. Bullying. Bullying é uma prática que não é positiva também, né? Você já sofreu bullying, professora Elis? Ah, sofria, né? Mas nem sabia que estava sofrendo, né? Hoje em dia que a gente acaba percebendo algumas, né? Lembrando, até alguns traumas às vezes, né? Que a gente tem e nem sabe que foi causado por conta de um bullying. Então, a importância da gente se colocar no lugar do outro. Como a gente falou da empatia, né? Quando a gente vai dar um apelido desrespeitoso, pejorativo, que a pessoa não gosta, né? Isso é bullying. Ou se você usa algum xingamento, desrespeita mesmo a pessoa, né? Sobre suas características físicas. Enfim, o bullying não é uma prática aconselhável. Fazer com que a pessoa pratique algumas ações, né? Para que ela participe de um determinado grupo, né? Tenha amizade com determinados grupos. Isso não é legal. Isso é bullying, né? E o Grêmio pode estar fazendo ações para combater o bullying dentro da escola. Palestras, né? Conversando com os estudantes. Trazendo esse tema para algumas aulas, né? Conversando com os professores. Então, o bullying vai para a lixer. E os estudantes sempre têm muito a dizer para a gente, né? Muito. Por isso a importância da escuta, né? A importância do diálogo. A gente dá a oportunidade dos estudantes participarem de vários momentos e colocar situações, né? Que incomodam, melhorias para a escola. Isso mesmo. Consumismo. O que vocês acham, estudantes, sobre o consumismo? É uma prática aconselhável? Deve estar dentro da escola, em ambientes de boa convivência? O que você acha? Ai, não, né, professora? Eu vou dar um exemplo de consumismo que não pensa na coletividade, né? Então, quando eu uso a água, né? Vou dar um exemplo da água. Uso a água, a torneira aberta por muito tempo. Eu tomo banho demorado, né? Eu não estou pensando no coletivo. Eu não estou me colocando no lugar do outro, pensando que isso vai faltar para o outro também, né? Então, isso é um consumismo exagerado, sem pensar em todos, né? Então, quando eu compro algo que eu não preciso, né? Eu compro porque está na moda, mas eu não preciso. Eu já tenho algo bom. Não preciso trocar naquele momento. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Então, o consumismo não entra na escola. O excesso de embalagem também, e alguns produtos que a gente compra, né? Alguns a gente até consegue reciclar, reaproveitar. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai consumir, vai comprar alguma coisa, se a gente precisa mesmo disso, né? Então, o consumismo vai para lixer. Vai para lixer. Falta de diálogo e empatia. Já diz falta de diálogo, né? E a empatia. Será que vai para a lixeira ou vai para a escola? A falta é porque não está acontecendo, né? E para essa boa convivência, o diálogo é a base. A gente precisa estar conversando, dando vez e voz, e se colocando no lugar do outro. Então, o que você acha, professora? Ah, vai para a lixeira, né? Concordo. Vai para a lixeira. Reciprocidade. A reciprocidade é quando a gente tem uma ação positiva, e em contrapartida a gente tem positiva também. Então, é não fazer para o outro o que a gente não gostaria que fizesse conosco. E o que vocês acham nesse sentido? A reciprocidade deve permanecer dentro da escola e nos ambientes de boa convivência, ou vai para a lixeira? O que você acha, Vi? Eu acho que vai para a escola. Vai para a escola porque é o que você explicou. Eu não desejo para o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, acho que vai para a escola. Decisões baseadas da vontade individual. Nós falamos tanto do coletivo, de discussões coletivas. Será que isso cabe dentro do processo democrático, dentro da escola? Não, né? A gente precisa considerar a opinião de todos. Todos precisam participar, todos precisam ser considerados, mas não prevalecer a vontade individual. Deve ser num coletivo, deve ser num consenso as decisões, né? Dessa coletividade para um bem comum, não em vontades individuais. Então, vai para a lixeira. Participar de atividades escolares. Participação nas atividades escolares. O que você acha, estudante? A gente deve participar das atividades escolares? Vi? Eu acho que vai para a escola. É um direito, né, professora? O estudante participar dessas atividades escolares, sejam passeios externos, né? E as atividades propostas dentro da escola, né? Como trouxemos aqui essas ações realizadas lá pela escola, na organização do recreio. Então, é direito de todos os estudantes estarem participando dessas ações, né? Isso mesmo. Você tocou em algo importante. É o direito. Participar das atividades escolares é direito de todos os estudantes. Então, a gente tem que usufruir, né, desse direito. Então, vai para a escola. E falando em direito, trouxemos mais um muito importante, que é o direito de estar na escola. Esse direito é garantido por legislações, né? Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele é um direito de estar ali, frequentando aquela escola, ter acesso a essa educação, né? Então, o que você acha, professora Luísa? Ah, fica na escola. Fica na escola. Todas essas relações, a reciprocidade, a alteridade, respeito, empatia, solidariedade, dizem respeito à convivência, seja na escola, casa, cidade, e são essenciais para as relações democráticas, que é o direito de ser, existir, participar e ter acesso à convivência. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esses conceitos, né? Que já conversamos, mas que sempre são importantes a gente retomar. Então, a reciprocidade refere-se a responder uma ação positiva com outra ação positiva. Não fazer com outro o que não gostaríamos que fizessem conosco. A solidariedade é a característica da pessoa solidária, de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender a outra pessoa. O respeito demonstra um sentimento positivo por uma pessoa e condutas de estima. Respeito também pode ser um sentimento específico de consideração pelas qualidades reais do respeitado. Eu respeito para ser respeitado. Empatia é a capacidade para sentir o que sentiria a outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É se colocar no lugar do outro. E a alteridade é o ato de perceber e respeitar as diferenças entre as pessoas e que o eu deve conviver com os outros. A gente não consegue viver em uma sociedade sem conviver. Sim, é necessário aprender essa convivência, né? Bem, estudantes, estamos chegando ao final do nosso encontro e queremos deixar com você uma reflexão. Para uma boa convivência escolar, é necessário a garantia da igualdade e o respeito às diferenças. Até o próximo encontro e se cuidem. Se cuidem! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa? Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno? Caderno? Lápis e caneta? E a máscara? Aham! Máscara! Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela. Assiste aula com ela. Vai no banheiro com ela. Vai para o recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o acujão na mão. E tira a máscara com cuidado. Pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o alcunjão mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o alcunjão de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então, já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo. Mas vem de máscara. Tchau.